O uso de notas em papel em mau estado de conservação é um fenómeno frequente na região leste, especificamente as províncias das Lundas Norte e Sul e Moxico. Podemos assim ver que esses mesmos dinheiros, quando a gente sai dessa província para outra, não são recebidos em outras províncias. Mas aqui, mesmo com aquela espessura que tem, tem se recebido. Já começa a existir um diapasão entre as províncias. Nos últimos dias, registra-se carência de trocos. Olha só. Está mal, Léo? Tudo por falta de notas quer em papel ou em moeda metálica de menor valor com destaque. Os valores de 100 e 50 quanzas. A população está agastada. As notas de 100, as moedas estão um pouquinho escassas. Falta troco, não é? Falta muito troco. E o nosso dinheiro cá, quando vamos viajar, é difícil. Porque as pessoas não recebem, porque estão em umas condições que não dá. Os cidadãos oeste-africanos são os que dominam o comércio locais. Através de cantinas, têm a cultura de não depositar o dinheiro nas agências bancárias e, ainda assim, também reclamam desta situação. Eles dizem que o dinheiro acumulado depois acaba por se estragar. Porque esses valores que ficam meio distorcidos, sem uma conservação real, e começam a estragar. Sim, perde-se. Perde-se muito dinheiro mesmo. Todos os agentes econômicos residentes no território nacional têm a possibilidade de abertura de contas junto do sistema bancário nacional. Nós vamos procurar saber por que esses cidadãos a que se referiu não depositam os seus recursos junto dos bancos comerciais para invertermos, então, o quadro atual. O Banco Nacional de Angola já tem gizado a medida para solucionar este problema. O numerário que circula na província do Moxico e na Legião Leste, de uma maneira geral, possa ter melhor qualidade. Nós vamos desenvolver a nossa atividade no sentido de fazer com que as notas em mau estado de conservação possam ser recolhidas através dos bancos comerciais e, posteriormente, então, depositadas aqui no Banco Nacional de Angola. Com a inauguração da Delegação Regional Leste do Banco Nacional de Angola, a população espera que se resolva este problema. Então, acreditamos que, com o Banco Nacional da nossa província, poderá já existir uma requalificação, assim podemos dizer, notas viáveis para o uso. O uso de dinheiro em mau estado de conservação no Moxico, atrasa o fluxo econômico da região leste. No Luana, a população culpa o governo provincial de nada a fazer para solucionar o problema. Não está nada bem. Não está nada bem se troco. O dinheiro está mal.